E o homem sempre perseguindo nós, já pegou seringueiro, expulsou da colocação e já bateu, ameaçou de morte. O trabalho dele era cortar seringa e mais nada. Ele comprava tudo em dinheiro de seringa e ainda sobrava. E hoje não. Pelos grandes proprietários, pelos seringalistas que antigamente eram, agora é fazendeiro, quer expulsar nós seringueiros dessa seringa nossa. Estão derrubando essa mata para fazer manejo, para tirar um monte de dinheiro, mas a seringa se acaba. O que acontece com o manejo florestal, sustentável, assim falado, é a retirada exclusivamente da madeira, sem critério nenhum. Não tem fiscalização. Um fazendeiro que é para ser feito em 3, 4, 5 anos, ele faz em 6 meses. O que acontece com o manejo é um desrespeito com a vida das pessoas, com os seres vivos, de todas as formas de vida. O manejo também, quando ele é implantado, ele tem um aval do governo e o governo não fiscaliza o que realmente está acontecendo. As áreas não são georreferenciadas, eles não sabem nem o local que está sendo feito o manejo. Em suma, o que acontece é uma falsa, uma falsa promessa que chegou o desenvolvimento, é farsa. Rapaz, eu tenho consciência limpa que essa mata, além de nós precisar dela, tenho certeza disso. Ela faz falta no mundo inteiro. Abertura Abertura Legenda Adriana Zanotto